Rápido assim, é que quando ela tá alta, né? Muito alta, ele pode escorregar pro lado e quando você vê, já tá embaixo. Olha aqui o trator. Muito bom. Ah, eu tava brincando aqui o dia inteiro. Imagina o trator usando aquele com a aralma terra, faz umas coisas daquele grandão lá. Ah, é muito mais fácil porque a dirigibilidade dele facilita bastante a vida. Agora vai pegar aqui, ó, do lado, do lado, do lado, olha lá, lá. Boa mesmo pra vocês, é que era uma bobcat, né? Pequenininha fazia, né? Boa mesmo.